Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Oh, novinha, eu quero te ver, bem longe de mim Tô sofrendo, tô sim, mas eu tenho um din-din Então chama suas amigas e elas vêm dar pra mim Tá ligado que essa é a doce, tamo junto Eu quero te ver Tchau, tchau, tchau